O ano de 2020 está prestes a terminar. Um ano marcado pelo medo, incerteza e isolamento. E, acima de tudo, na perda dos nossos entrecaridos. Esta pandemia afastou-nos fisicamente, mas demonstrou que o ser humano consegue unir-se na luta pelo bem comum. Nós, bombeiros, sentimos toda essa solidariedade, demonstrada pelos diversos apoios, financeiros, donativos em género, bem como simples mensagens de apoio e que tornaram as nossas missões mais gratificantes. Uma palavra de agradecimento a todos os bombeiros pela forma como conseguiram ultrapassar todas as missões que lhes são atribuídas e na qual nos deixam muito orgulhosos. Desejo a todos vós e, em especial, a todos os nossos operacionais e seus familiares um santo e feliz Natal. Desejo que o ano 2021 nos traga a todos a liberdade e a alegria que nos foi retirado por esta pandemia. Todos juntos iremos vencer.